Como é que é pessoal? Tudo bem? Eu sou o Fabio e bem-vindos ao canal Geek Hobbies e neste vídeo vou-vos falar da nova coleção de cromos do Super Mario e aqui está o pack da caderneta com mais algumas saquetas que acabou-me de chegar a casa e eles denominam esta coleção como Super Mario Playtime para ter aqui uma distinção das restantes cadernetas de cromos e cartas que já saíram até os dias de hoje. Pelas informações que obtive esta coleção não deve sair em Portugal nem em Espanha ou até à realização deste vídeo a informação que eu tenho é que saiu em Inglaterra, na Alemanha e em Itália por isso não sei se vai ser muito fácil de comportar, eu espero que sim, vou-me esforçar para isso mas pronto, vamos fazer agora de seguida um pequeno unboxing em que vou mostrar aqui o interior da caderneta vou-vos abrir estas saquetas e vamos lá ver como é que é constituída esta nova coleção do Super Mario Ok? Até já! Bem, aqui está a caderneta como vocês já podem ver, eu já abri aqui por baixo para ser mais fácil de retirar e vamos lá tirar aqui a caderneta e estas saquetas tudo o que eu percebi, isto além de digamos assim do álbum de cromos, também depois vem com estas saquetas e vem aqui com uma carta, uma carta limitada, especial, aqui está ela, pronto, que agora aparentemente faz muito isso e que estas cartas são completamente complicadas de colecionar, isto é, não são complicadas quem tem dinheiro depois compras facilmente mesmo, fica caro, pelo menos uma coleção de cartas que saiu do Super Mario ano passado só completar estas edições limitadas das cartas, que eram doze, salvo erro, epá, estava pelos cento e vinte euros as doze cartas só para vocês terem uma noção pronto, como vocês estão a ver aqui, uma publicidadezinha para comprar aqui mais uns packs, etc e vamos agora aqui, ver aqui o nosso álbum de cromos eu não sei, mas se calhar esta coleção de cromos já está relacionado com estes quatro jogos, vamos lá ver e aqui está, já há dois cromos para colar salvo erro, esta coleção tem cento e setenta e poucos cromos agora não tem muito para vos mostrar, eu sei disso, mas pronto, se assim vocês também têm uma noção de como é que é construída a caderneta, isto tem imensos cromos, tem poucos desenhos, tem muito espaço para cromos isto agora vai ter aqui uma parte onde é que está, agora abre assim, e vem para este lado isto é uma parte de cartões de mensagem que também deve ser de cromos, não faço a mínima ideia aqui não estou a, mas pronto, para vocês terem o menu, são oitentas aqui do super mario odyssey olha que rex aqui o nosso amigo Toad aqui tem alguns jogos, um pouco como a coleção da Vorton, isto é aqui uma parte de perguntas, exatamente e aqui tem uns jogos, e depois aqui mais uns cromos, pequenitos, aqui para ver as diferenças aqui, depois aqui para desenhar, e mais uns cromos, para colecionar e as soluções, digamos assim, daqueles minijogos são 176 cromos colecionáveis, como vocês estão aqui a ver, por isso ainda é bastante grande e pronto, vamos lá agora abrir aqui as saquetas para ver o que é que nos sai na coleção aqui está, aqui sai logo três, ah não, 61 não sei se vocês conseguem ver, isto é o 61, mas são três cromos separados não sei se vocês conseguem ter noção aqui aqui e olha o nosso amigo Mario, dois Luiz e dois Mario, espetáculo vamos lá este Chrome por acaso, parece que está a comer mais um bocadinho para tela, não sei, não sei, me parece da grande qualidade dos cromos a ver aqui o Mario, Mario eu estou aqui a mostrar-vos, mas nem reparei quantos cromos é que traz cada saqueta geralmente são cinco, mas vamos lá ver vamos lá ver aqui um, dois, três, quatro, cinco, olha aí está cinco e por fim aqui está mais mais nove desafios do Mario pete, espetáculo da bauza aqui um mapa de um jogo de um jogo salvo erro do Mario Pai e pronto era este o pequeno vídeo que eu queria vos fazer para vos mostrar esta nova colação de cromos que eu vou fazer se eventualmente vocês têm interesse em fazer esta colação ou se vão a fazer e se depois quiserem trocar cromos mandem mensagens no vídeo ou aonde eu partilhar o vídeo deve ser na minha página de Facebook vocês comentem para a gente fazer troca de cromos e pronto malta só me resta desejar-vos bons jogos e grandes abraços e aí